Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham através da WebTV Mansão do Caminho e de outros veículos da internet neste momento. Formulamos votos de muita paz. É da criatura humana a necessidade de entender qualquer desafio para poder solucioná-lo. E é através dos desafios que nós saltamos os degraus do processo de enriquecimento das vidas. Recordava-me há pouco de que na Grécia, antes de Péricles, no momento da cultura da magna Grécia, Demóstenes foi considerado o maior orador de todos os tempos. Não apenas porque falava bem, sobretudo porque vivia exatamente aquilo que falava. As suas lições preconizavam a ética, a dignidade, o bem-estar. E a sua conduta pessoal era trabalhada nos moldes mais nobres do pensamento grego de então. A Grécia sempre realizava festivais no lugar dedicado aos prazeres do alto da montanha. E certo dia, quando se programou uma grande festa, para poder falar-se de educação, da origem do povo, desde os primórdios das tribos bárbaras, até aquele instante magnífico de cultura, uma comissão procurou naturalmente Diógenes e pediu-lhe que fosse o orador central. Ele meditou um pouco e respondeu, mas para um desempenho dessa ordem, eu necessito no mínimo de seis meses. As pessoas sorriam. Mas seis meses para uma conferência tão simples, na sua mente privilegiada, ele disse, bem, não é tão simples quanto parece. Mas se me deram seis meses, marquemos uma data e eu me disporei a atender com o máximo de prazer. Não tendo outra alternativa, os responsáveis pela festa, por haverem conseguido o maior orador da época, mais do que Cícero e outros, resolveram os organizadores aceitar. O dia foi maravilhoso. O céu turquesa de Atenas, a movimentação do rio, da praça, do povo e a subida imensa ao panteão. Àquele tempo, a estrada era cheia de curvas para se poder ver o esplendor de Atenas, que embaixo no vale construía o mundo de beleza e de arte. As estátuas de Fídias, o pensamento de Filemon, estavam em toda parte, mostrando que Atenas era insuperável. E foi exatamente bem no coração do Parthenon que a multidão reuniu-se mais do que aquilo que era esperado. Chega Diógenes, que era tão famoso, e vem o notável Demóstenes, acompanhado de dois servidores. Um deles trazia dois cães ferozes, tendo na boca a defesa, atados a correntes. E o outro trazia em duas pequenas jaulas dois coelhos. As pessoas estranharam muito, mas ele tranquilamente assomou ao epicentro do auditório e disse que eu deverei falar sobre educação. Mas o melhor discurso é aquele audiovisual. Talvez ele estivesse prevendo a televisão. Olhou para um dos seus colaboradores e este soltou um dos coelhos. Lépido. O animalzinho saiu a saltar dentro daquele espaço. E ele deu um sinal também ao outro servo que conduziu os cães. O Mastim, ao ver-se livre, correu na direção do coelho e estraçalhou ante uma impressão dolorosa para o público. Ele continuou impassível. Logo, rearrumaram a cena, tiraram o sangue colocando nova areia. e ele pediu para dar um sinal. Mandou que aquele mesmo que continuava segurando o segundo coelho liberasse-o. E repetiu o seu espetáculo daquele animalículo. Parecia sorrir naquele espaço a sós. Quando ele deu o sinal ao outro que carregava o cão violento. E as pessoas constrangeram-se porque anteviram a tragédia de há poucos minutos. quando o cão sentiu o cheiro do coelho e o viu correr, atirou-se sobre ele e as pessoas fecharam os olhos. No entanto, ao atirar-se sobre o coelho, fez que este rolasse e o colocou sobre o dorso e o coelhinho aproximou-se do rosto, do focinho e dele uma patada. Ele balançou a cabeça, correu atrás do coelho e ficaram brincando, a harina enorme com aquele animal de grande porte e aquele coelho desafiador com essas orelhas pontiagudas, rágeis, captando todos os ruídos. Depois de uns três a cinco minutos, ele deu sinal para que recolhesse os animais e aliando a multidão que se encontrava estupefata, ele disse, vós me perguntareis o que houve entre o primeiro cão e o segundo cão? E eu vos direi, o segundo cão foi educado. O primeiro primitivo, a sua tradição extintiva extraçalhar tudo o que lhe pode ser se ameaçar à vida. Mas o segundo foi educado a respeitar tudo e a considerar tudo parte da sua própria vida. Educar e gerar hábitos. Está encerrada a conferência. As pessoas aplaudiam com certo desgosto, decepcionadas, porém, que se poderia dizer após esse momento extraordinário em torno da educação. Mais tarde, no século quinto antes de Cristo, a humanidade conheceu o maior democrata de todos os tempos, Péricles. Ele governou Atenas e tornou-a a república mais nobre e encantadora da humanidade de todos os tempos. Em determinada ocasião patriótica, ele convidou todos os profissionais para que fizessem parte do banquete no palácio a seu convite e ficou à porta de entrada para recebê-los com dois intérpretes, dois orientadores. Cada um que chegava, ele dizia qual era a profissão, o destaque social. E depois que todos sentados-se à mesa, Péricles, o homem perfeito, sentou-se e perguntou, por acaso, existe aqui algum educador? Entre os senhores, tem algum educador? Algum professor? O silêncio. E ele perguntou, mas que houve? E eu convidei todas as pessoas importantes de Atenas e os maiores, os mais nobres, a alma da vida não foi convidada? Suspendo o banquete e mando convidar os professores para serem homenageados, porque tudo que vós tendes, que sabeis, com que desempenhais na vida, não vos pertence. Pertence aos vossos professores. era como se esse homem notável pela sua sabedoria estivesse no dia de hoje celebrando o dia do professor. Todos nós trazemos no inconsciente profundo a imagem do nosso educador. Depois dos pais, que são os primeiros educadores, porque biológicos, aqueles que exercitam os instrumentos da evolução, a pedagogia, a psicologia infantil, a metodologia, e trazemos dentro de nós esculpida a imagem daquela professora invariavelmente, gentil e sorridente, amorosa ou paciente. Ela esculpiu dentro de nós muitos valores, muitas lições, principalmente da delicadeza, do respeito, abriu nossos olhos a interpretar o enigma das letras, estabeleceu o campo de trabalho e de virtudes e, sobretudo, no seu exemplo, nós aprendemos a beber a água lustral da educação. Sócrates teve a ocasião de dizer que a educação é a alma da vida e ele deu uma definição que passou aos romanos. Educação é dúcera, significa arrancar de dentro. Sócrates acreditava que, antes de ser o que somos, já fomos. Ele, seu discípulo Platão, costumava dizer que a criatura humana é constituída de dois elementos. O ser e o não ser o corpo e a alma. O corpo era a sombra, a alma era a luz. E, quando a luz mergulhava no corpo, perdia um pouco do seu brilho, mas a chama ficava acesa dentro do inconsciente profundo, chamaríamos a linguagem moderna. E, então, ele estabelece que é necessário levar o aluno a pensar acolhendo-o, seja qual for a resposta que ele dê, acolhê-lo. E era sofista. Isto é, ele protestava contra tudo. Fazia uma pergunta e, quando vinha a resposta, ele reperguntava para confundir a pessoa. E a pessoa ia buscar dos arcamos do seu conhecimento a resposta. Porque tudo que nós sabemos está íncito nos painéis profundos da luz, da mente, do ser que vem de Deus. O seu conceito de Deus não era uma abstração, era uma realidade, era a causa. e nós éramos, somos, o efeito. Essa teoria a respeito de Edúcera está voltando na atualidade. Aquela educação tradicional, através dos livros, da memorização, de determinadas doutrinas ou ciências estão cedendo lugar a uma visão complexa, agora, no momento em que a tecnologia de Pontin nos apresenta o universo como uma realidade, não como fruto de uma imaginação. Então, quando nos dispomos hoje a educar, devemos estar preparados para compreender que não é somente para ministrar uma série de palavras de definições e obrigar a memorização, que não é uma faculdade igual para todos. Eu, por exemplo, tenho excelente memória para data, mas não é o mesmo caso em outras áreas. Eu tenho um amigo que a sua memória é tão prodigiosa. Este amigo está hoje no além. Chama-se Formiga. Era um poeta nordestino. Ele esteve com o presidente Juscelino Kubitschek. Era uma memória esplendorosa. Juscelino era poeta. E em determinado momento, Juscelino disse, olha Formiga, eu compus o poema Alexandrino esta noite. Quero ouvir? Claro. Então, ele declamou à mineira dentro daqueles métodos de declamação técnica. E pimenta ouviu até melhor. e o nosso querido amigo ovinho até a última palavra. Bateu palmas e disse, presidente, constrange-me dizer que há um ligeirinho. Esse poema é meu. Fui eu quem o fez. O presidente da república ficou aturdido, mas eu compus nesta noite. Levantei-me inclusive para anotar. Eu não duvido da sua palavra. Mas eu tenho de memória. E repetiu de memória. O presidente ficou lívido. Mas me desculpe. É alguma coisa? Eu captei por telepatia. E então Formiga lhe disse, poderia repetir de trás para a frente. E o fez. E o presidente da república ficou ainda mais aturdido. Como é isso? ele sorriu e disse Presidente, o poema é seu. Eu ouvindo uma vez fotografo. Posso lê-lo no normal como posso lê-lo no sentido contrário. Mas ele era tão extraordinário que a sua memória era de um brilhantismo que fascinava. O médium Francisco Cândido Xavier recebeu várias obras ditadas pelo Formiga, a quem eu conheci durante os 30 anos quando ele veio a desencarnar. A educação, portanto, é uma arte muito difícil. E é por isso que se destacaram na história vultos notáveis como aqueles que no passado colocaram os primeiros traços da educação. Pitágoras, o grande místico, ele criou a escola para preparar os seus alunos para a vida interior, para que se tivesse uma ideia do que era a vida essencial, o autoconhecimento. E Pitágoras dividiu seu curso em três etapas de sete anos cada uma. E a escola de Pitágoras se tornou célebre do mundo até hoje. Nós nos lembramos, por exemplo, na Idade Média de Ian Comênios. Ian Comênios foi um desses educadores que despiu a toga para poder viver em contato com a educação. Não me vou referir aos mais famosos, todo mundo sabe. Houve todo um processo de evolução. Mas, então, nós vamos encontrar, no século XIX, Henrique Pestalozzi, no seu educandário de Inverdum. Ele cria a nova pedagogia, a nova psicologia. Mas, logo depois dele, vem o professor Rivail, mais tarde chamado Allan Kardec. Basta dizer que ele escreveu um dicionário para a conjugação dos verbos franceses irregulares. São os verbos mais irregulares das línguas neolatinas. Escreveu toda uma tese para a entrada na Universidade da Sorbonne. Escreveu sobre matemática, sobre língua francesa. Então, ele abriu novos espaços para a educação de adultos que não existiam em Paris. Por volta de 1821, depois de diplomar-se em Inverdum, ele veio para Paris para dar prosseguimento. E nós vamos encontrar mais tarde o educador Allan Kardec, que trouxe o espiritismo para o mundo através de uma página socrática, de uma página platônica, perguntas e respostas. Fazer o indivíduo arrancar de dentro o conhecimento. Mas também nós vamos encontrar na psicologia russa, na fisiologia, eminentes professores, especialmente aqueles que se dedicaram aos reflexos condicionados. Educar é criar reflexo condicionado. Quem não é bem é mal educado. Porque todos nós temos hábitos. E aqueles hábitos que se esculpem em nós transformam-se em métodos de educação. É quando aparece a doutora Maria Montessori e cria em Roma a Caça dei Bambini. O mundo se renova ante essa mestra da educação infantil. E à medida em que a educação vai progredindo, surgem na psicologia, na psicologia infantil, na metodologia do ensino, novas técnicas, nova pedagogia, simplificação, exemplos, visões, as velhas demonstrações do flanelógrafo, depois dos slides, depois dos filmes e hoje os grandes recursos que abrangem toda e qualquer técnica de aprendizagem. Por fim, nós vamos progressar mais ou menos nos anos 10 desse século com o extraordinário Piaget. Piaget, muito amigo do doutor Ré, marido da psicóloga Terezinha Ré, brasileira e mestra na Universidade de Geneve, um método inteiramente novo. E aí surgiram vários outros métodos que estão sendo reduzidos a uma forma de se alcançar o cerne da criança. E da criança ter a ideia que está aprendendo por si mesma. e poder abrir-se para expor a sua forma de vir. Então, o dia do professor é de muito significado. Eu me recordo da minha mestra. Era uma senhora jovial. Era eu quem comprava o seu jornal diário para levar à casa da minha professora. Respeitava-a tanto quanto minha mãe. Eram iguais. não tinha temor. Tinha respeito. Aquela senhora de baixa estatura nunca usou a régua. Porque quando a coisa estava muito forte ela batia palmas e dizia vamos transformar num samba. Porque tem tanto ruído que não parece uma sala de aula. Todo mundo calava e ria. Essa notável senhora tinha tempo para escrever a lápis nos cadernos e pedindo aos alunos que copiassem a pena o que estava escrito a lápis para que sua letra fosse talhada no modelo da sua letra. A minha letra é uma cópia autêntica da letra da minha professora. Porque eu tanto escrevi tanto me cobri que ficou registrado. Era o traço da ortografia inclinada da ortografia perpendicular que é tanto mudando as letras hoje quase que impossíveis de ser lidas quadrografadas à mão. Então educar é durseré quando aparece a figura de Jesus Cristo. E ele é o educador por excelência. Quem nos vem dizer mestre sim eu sou bom não bom é o pai mas mestre eu sou. Então pensando nisso façamos nossa pausa. Senhoras senhores queridas irmãs queridos irmãos espiritistas caras amigas e caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho Web TV da Federação Espírita Brasileira e outros órgãos de comunicação virtual os nossos votos de muita paz. Merece considerar que há pouco mais de 200 anos o notável filósofo alemão Schopenhauer estabeleceu que a vida deveria cingir-se a três postulados especiais. O primeiro deles era a personalidade. O segundo a propriedade. E o terceiro era exatamente o poder. Apresentava o notável materialista pessimista alemão. E a personalidade não é o conceito que temos hoje moderno de Jung e de Freud e de outros. É o resultado de todas aquelas edificações que vamos produzindo ao largo da nossa vida. É aquilo que nos identifica, que nos caracteriza e que demonstra o meio social. Afinal, o que somos e tudo aquilo que vai gerar a segunda condição, que é possuir. Propriedade. O indivíduo deve, segundo Schopenhauer, possuir. Porque, à medida em que ele adquire valores desta ou de outra natureza, ele se destaca no meio social e passa a merecer o respeito à consideração que se devem aos indivíduos poderosos. Mas, o terceiro item é aquele que se deriva dos dois primeiros, a posição. A posição social, a posição religiosa, a posição econômica ou qualquer aquela manifestação cultural, intelectual, humana, que distingue um indivíduo de outro. O conceito era eminentemente imediatista, porquanto, se nós observarmos a questão das posições humanas, são de uma relatividade surpreendente. O indivíduo encontra-se hoje no ápice do poder. Amanhã, por uma questão de natureza política, sociológica, até humana, pode descer a um estágio de miséria, de perseguição, de reproche. Não são poucos aqueles indivíduos quais Hitler, Mussolini, para citar dois próximos, que, atingindo o poder, quase soberano sobre a Europa e, consequentemente, o mundo aturdido pela Segunda Guerra Mundial. No entanto, a batalha do dia D na Normandia derrubou-os e nós vimos a tragédia de Mussolini e de Clara Petati em uma situação deplorável, sendo enforcados. Depois de atravessarem em uma modesta aldeia da Itália a situação terrível de haverem perdido o poder que aparentemente tinham sobre o povo à frente do seu partido, fascismo, e também daqueles que o adornavam. Mas nós podemos ver a tragédia de Hitler nessa mesma oportunidade, quando as tropas dos aliados estão a um passo de Berlim, já dentro de Paris, e etc. O Führer não vê outra alternativa, senão o suicídio covarde depois de haver assassinado a própria esposa, companheira, que estava no bunker na porta de Brandemburgo em Berlim. Mas se nós olharmos a história dos poderes, vamos olhar entre os bárbaros que atemorizaram a Europa e que foram vítimas de circunstâncias muito lamentáveis. Recordemos-nos, por exemplo, de Atila, o terror de Deus. Levamos-nos de Gengis Cão e se formos relacionar, por que não recordarmos dos homens mais poderosos do mundo, como aquele que na Lídia possuía o maior tesouro jamais alcançado por alguém. Ele foi vítima de uma batalha perdida, ele era da atual Turquia, onde estava o seu país, e ele perdeu a batalha contra Ciro, o rei dos persas. Mas nós vamos encontrar também na beleza, a posição de beleza, de destaque, murcham como as próprias flores sanadas nos cantos de Baudelaire. Vamos observar as distinções de natureza econômica na posse, quantas vezes um decreto popular de uma entidade governamental através de uma manobra de natureza econômica para salvar o país reduz a moeda ao nada. Temos aqui muito próximo a Venezuela, que é dos nossos dias, mas também de outros países que antes praticamente dominavam o mundo e as circunstâncias cambiais reduziram a verdadeiros vassalos de outras nações mais poderosas. Bem, ficou a personalidade. Do ponto de vista psicológico, a partir das investigações da psicologia profunda ou analítica de Carl Gustavo Jung, da moderna psiquiatria de Erickson e de outros tantos pensadores notáveis como Victor Frankl, nós vamos ver que essa personalidade é uma máscara que nós afivelamos a face é o moderno conceito da psicologia não para aquilo que somos, mas para aquilo que gostamos que os outros vejam em nós. Não somos o que apresentamos, porque escondemos exatamente o ser que somos para estar vibrando no indivíduo que parecemos. Daí já é comum dizermos hoje, eu não sou governador, não sou presidente, não sou, eu estou governador, eu estou religioso, eu estou, porque estamos diante de uma posição transitória. Mas a humanidade, por outro lado, na sua essencialidade, desde os dias gloriosos do pensamento psicológico, principalmente apresentado em uma das obras muito belas do século passado, que são gigantes da alma, o indivíduo ter personalidade, ter individualidade, ter, ao mesmo tempo, identificação, ter consciência e ser essa eternidade, que é o espírito imortal. A psicologia, de tal forma, avançou que nos trouxe um estágio de natureza bem profunda, natureza metafísica, desde quando, por volta de 1975, em Big Sur, na Califórnia, os eminentes mestres de psicologia, de sociologia, de psiquiatria e de outras doutrinas, reuniram-se nos famosos encontros de fim de semana, aqueles de estudos profundos para criarem a quarta força de psicologia. e essa psicologia é toda revolucionária, porque ela foi buscar o ser que somos, a individualidade. Lá, no profundo do inconsciente coletivo, nós vamos encontrar a memória dos nossos atos pregressos, da nossa história ancestral a confundir-se com a nossa consciência individual, a nossa identidade presente. essa reflexão para notar algo muito curioso. A humanidade sempre esteve à busca de, bem, não sabe exatamente o quê, porque para cada corrente de natureza psicológica, sociológica, religiosa, há determinados padrões. Por exemplo, no dia 3 de outubro do ano 1266, na Úmbria, nasce Francisco Bernardone. E o homem modesto pequeno de uma família rica, de uma família que trabalhava com tecidos. Seu pai era um excelente vendedor de tecidos raros que ia buscar no sul da França. Tem a felicidade de colocar no mundo mais um filho, Francesco. Ele chama o filho à italiana Francesco, mas sua mulher, a senhora Picard, chama o filho de uma maneira muito gentil, que é Juan, o João. Esse indivíduo tão carinhosamente que faz evocar a personalidade de João, evangelista. E se nós vamos encontrar algo de uma fatalidade reencarnacionista, fascinante, porque mais tarde, quando ele rompe a indumentália de Francesco Bernardone, passa a surgir o mais perfeito êmbolo imitador de Jesus Cristo. A ponto de ser Cristo quem vivia nele. E ele muda a história da humanidade dos séculos 13 e 14 para a humanidade do amor. é essa humanidade que está definida por Jesus Cristo como sendo aquela que um dia amará a Deus acima de quaisquer conjunturas, amará o seu próximo na dimensão do amor que a si próprio se oferece. Mas é curioso notar-se que no dia 3 de outubro de 1804, portanto, o mesmo dia com uma variação de aproximadamente 600 anos, nasce na cidade de Lyon, na França, Hipólite, Lyon, de Lizarre, e Valle, outro êmbolo de Jesus Cristo, que passará posteridade com a alcunha de Allan Kardec. Na história, nós vemos essa dimensão grandiosa, o santo de Assis e o grande pensador de Lyon. Aquele primeiro é o homem do canto aos animais, da ternura às flores e às criaturas. O segundo é o homem da introspecção, da psicologia do ser profundo, penetrar na intimidade da alma para descobrir o que é essencial, o que somos, o de que necessitamos. O primeiro deslumbra-se com o amor e faz do amor a sua estrada rutilante, estrelada, embora os espinhos estão ao solo para poder tentar disputar a marcha gloriosa. O segundo arrebenta todas as amarras exteriores e vai pela estrada da meditação, da solidão, do raciocínio e encontrar a fé raciocinada. O outro primeiro é a fé emocional, a fé da entrega. Ó Senhor, faz de mim e começa a elaborar o que ele gostaria, a paz, a luz, o irmão da natureza, aquele que está ao lado da miséria, todo aquele que tem as forças para modificar a terra. O segundo faz de mim a mão da caridade. Então nós vemos o amor cantando nos lábios de Francisco. A caridade escrita pela mão rigorosa de Allan Kardec. Mas entre o amor e a caridade a fé. a fé que é somente a legítima quando pode enfrentar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. É curioso, porque a fé é um estado de uma crença, é emocional, mas é também racional. Ao acreditar, nós temos que elaborar parâmetros, medidas, conceitos, nos quais colocaremos a nossa convicção, a nossa certeza, a nossa dúvida, a nossa vida. Então aí vamos necessitar, nesta razão, do sentimento profundo do amor. para que essa fé nos torne melhores, mais belos, sob o ponto de vista ético, para que venhamos a culminar tudo isso nas mãos que se florecem em luz de caridade. Então hoje, antevéspera do dia 3 de outubro, celebramos o nascimento de Francisco de Assis, o nascimento de Allan Kardec. O primeiro, que restaura das almas o cristianismo. E o segundo, que ressuscita dos escombros das fés destituídas das bases fundamentais da lógica, o pensamento pulcro de Jesus Cristo. Eu mandarei alguém para ficar convosco. E este alguém superará todos os tempos, porque ele será indestrutível. Nós vamos encontrar isso no poema de João evangelista. João 14, 16. Curioso que por volta de mil e cento e poucos anos ou mil e quinhentos e poucos anos, ele vai renascer e colocar exatamente essa proposta na ação do bem, do amor e da caridade. Na sua mensagem pela Úmbria que se expande como um sol generoso por toda a terra, Francisco traz Jesus de volta pelo amor, pelo sentimento dúcido da ternura, do perdão, do anular da personalidade. Aquela personalidade apresentada pelo filósofo alemão da propriedade que nós não temos nada, nem o corpo de que nos utilizamos. Nós somos mordomos, porque tudo passa, tudo se transforma, tudo muda de aspecto de constituição molecular. Então, a nossa personalidade é uma máscara, uma necessidade momentânea, porque durante a trajetória nós passamos a ter várias expressões de personagem e também o poder temporário de ter as coisas e de dominar o pai de Francisco. Ver o filho oferecer tudo, porque ele não tinha nada, desnuda-o e ele se torna milionário do amor. O pai reage e ele então vem agora para o pai permanente que é senhor de todas as coisas. Toma, isto é teu. Agora o meu pai, que está nos céus, ele me vestirá e tomará conta de mim por todo sempre. Portanto, ele saiu a cantar na sua nudez até que um trapo velho de um sobretudo de colorir o corpo cansado, jovem e casto. Allan Kardec mais tarde dentro da sua dignidade trabalha dia e noite para evitar que o tio desonesto levasse a firma na qual ambos trabalhavam a situação caótica de uma situação também desagradável. A falência vem de tudo que tem, chega a pobreza digna, trabalha de noite e de dia, é professor, é contabilista de um teatro para pagar as dívidas e o seu parente biológico, mas não era parente da alma, por pouco não tirou lama na honorabilidade da sua família. Quantas coincidências brilhantes, ambos do dia 3 de outubro, ambos, de um período em que a humanidade estava atormentada no século XVI, ou melhor, no século XII, no século XIII e ele avança pelo século XIV no qual desencarna a jovem mostrando a verdadeira igreja de Cristo e Allan Kardec no século XIX no ardor das vitórias napurônicas, na presença das ameaças de uma transformação cultural em toda a Europa instalando o colégio Pestalozzi no coração de Paris para que houvesse a dignidade da fé lógica raciocinada a certeza da imortalidade. Francisco vê Jesus, Allan Kardec define Jesus e apresenta que cada um de nós pode tê-lo como seu anjo guardião porque ele é o modelo e é o guia da humanidade. Ele é para nós aquilo que de mais elevado o pensamento humano pode conceber sobre o ponto de vista ético, sobre o ponto de vista racional. E o pensamento de Schopenhauer que não teve a felicidade de ler, de conhecer a obra grandiosa de Allan Kardec embora tenha deixado uma obra fantástica pensamento e vontade que chega à borda da imortalidade, da razão para mostrar a grandeza que é a criatura humana, a superação de todas as paixões, de todas as dores e poder então cantar a beleza do seu pensamento materialista então pelas circunstâncias das religiões que talvez não tenham sabido honrar o patrimônio divino que lhe chegou às mãos. É dessa forma que nós vimos nessa data tão peculiar. Hoje, primeiro dia de outubro, aquele mesmo outubro que no dia 3, bem, alguns escritores dizem que foi no dia 4, mas que a diferença faz? A documentação é muito rara porque nós temos os seus coetanos, aqueles que viveram a sua época seu primeiro biógrafo. A narrativa grandiosa deste um homem que um dia diz aos seus amigos, ele que era tão jovial, que era trovatori, que era cantor, e diz aos amigos de agora por diante, eu me vou casar. Escolhi a mulher mais bela, mais rica, mais púlcra de Assis. E os amigos ironizaram, se é bela, se é púlcra, se é rica, não, não pode ser. Quem é, Francisco? A senhora pobreza. E ele se consorcia com a pobreza com a entrega total de bens, participação, não de 50%, de 100% dos bens. De tal forma que até o alimento que se lhe oferece, se sobra, ele não guarda para outro dia, ele o distribui para outros mais necessitados. E quando, por acaso, a doação é respeitável, ele vai pagá-la trabalhando no campo, trabalhando no lar, trabalhando em qualquer serviço do seu benfeitor para não ficar devendo nada a ninguém. Porque a verdadeira luz do amor é dar gratuitamente o que gratuitamente nós recebemos. Vem Allan Kardec e quando vê o sofrimento de seus pares, pessoas que de repente caíram na miséria, perderam o poder como em Lyon, ou perderam a postura social como em Paris, a viúva furlou que faz Kardec discreta e ocultamente, chama Alexandre Delany e manda moedas e ouro para socorrer aquelas pessoas que atravessavam situação difícil, embora ele também estivesse numa situação não muito cômoda, tendo dificuldades, porque inclusive morava em um apartamento de aluguel. aí nós vemos as determinações do alto para o homem contemporâneo. O que é que o homem contemporâneo está buscando? Estamos aturdidos, sem nenhuma sombra de dúvida, estamos ansiosos, estamos buscando algo que exatamente não sabemos. mas se nós mergulharmos no amor e começarmos a entender que a nossa vida tem sentido, esse sentido é amar o outro, é ser o outro, é evitar que o outro seja o outro. Vamos aqui a psicologia, eu sou você, você sou eu, porque nós fazemos parte de um conjunto que é a humanidade. Como o fígado, essa glândula mista é maravilhosamente irmã dos rins, que é uma glândula interna. Enquanto o fígado tem a preocupação de realizar um trabalho como glândula endócrina, os rins têm uma outra tarefa especial no mesmo conjunto de harmonia. Assim somos nós, aquilo que chamamos humanidade. Essa humanidade que alcançou as estrelas está caminhando para perder a persona e adquirir a individualidade. Eu não estou, eu sou cristão. Eu sou filho do amor. Como o grande poema dedicado à Europa. Oh Europa, eu te sorvo numa taça de champanhe e vejo borbulhar na minha boca sedenta da tua grandeza. Então, nós estamos no momento de escolha. O sentimento dúcido, nós não reagimos, nós agimos. Portanto, é amor. e o sentimento da razão, da lógica. Por que eu devo fazer isto? Porque somente isto me faz bem. Um comentário de um materialista cínico, fazer bem é um ato de astúcia. Porque se por acaso fazer bem for bom, estou fazendo bem e estou ganhando uma coisa que eu não acreditava. E outro materialista disse, mas, e se por acaso não tiveram depois, ué, mas foi muito bom durante o tempo que eu pensei que existia. É que vale dizer, o lado positivo na matemática sempre pesa muito mais do que o lado negativo. É por isso que as operações são muito curiosas. Certo dia alguém me disse, se você tem caráter, você tem um ponto. Se você é leal, coloque um zero ao lado do um e você vale dez. Mas se você é cumprido dos seus deveres, mais um zero e você vale cem. E assim por diante, até chegar a um bilhão, um trilhão. Mas se por qualquer coisa retirar o número um, você não é nada. Porque o zero não vale nada. Então o essencial é ser o indivíduo que Allan Kardec define muito bem numa página lírica do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. E é o homem e a mulher de bem que na atualidade nós necessitamos de ser para deixarmos pegadas luminosas a benefício daqueles que virão depois. somos esses, homem e mulher de bem que iremos enfrentar os desafios que, como foi dito na oração inicial, nos fazem progredir. Então o Espiritismo é a nova ciência que veio à semelhança dos telescópios mostrar-nos o mundo desconhecido, disse Kardec. O Espiritismo através da mediunidade veio nos mostrar o mundo invisível entre aspas que é o mundo imortal. nesta noite em que estamos conversando sobre Espiritismo e apresentamos dois apóstolos do Espiritismo. Mas São Francisco era católico, sim, mas era um católico que acreditava na imortalidade, que acreditava na caridade, na luz, que teve a audácia do holocausto na própria vida, como Allan Kardec. Ele havia passado pelas várias filosofias da época e era positivista. Naquele momento, ele então se entrega a Jesus Cristo e nos traz o evangelho decodificado na beleza da imortalidade da alma. Nossas vidas, digamos agora, não com Schopenhauer, mas com Friedrich Nietzsche, que foi discípulo de Schopenhauer. Louco é todo aquele que perdeu tudo, menos a razão de viver. Se dizemos isso, dirão, é um louco, talvez, porque nós não perdemos a razão de viver. Vivemos-la intensamente, gloriosamente. Há desafio, há dificuldade, há um momento trágico que nós tiramos a parte destruidora e mostramos que é do caos que nasce a vida e que é da aparente tragédia da semente que se desagrega arrebentada que nasce a plântula e é do espermatozoide que perde a cauda que nós temos no óvulo, o ovo para a vida e a construção da humanidade. Então, e nós conversando sobre espiritismo. Vamos fazer uma pequena pausa. Senhoras, senhores, espíritas, meus irmãos e minhas irmãs, caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mação da Caminha e por intermédio de outros veículos que nos transmitem a mensagem, votos de muita paz. Allan Kardec, o notável codificador da doutrina espírita, fazendo uma análise filosófico-sociológica da humanidade, elegeu, na questão 629, A Grande Problemática da Moral. Há poucos dias, em uma entrevista, um periodista me perguntou qual era a ética. Eu respondi que nós, os cristãos, seguimos os princípios ético-morais trabalhados por Sócrates, Platão, Jesus Cristo, que era uma síntese de tudo aquilo que podia proporcionar bem-estar e progresso não só na criatura como em toda a sociedade. Ele então me redarguiu, mas afinal, o que é moral? E eu dei-lhe a resposta do codificador. Moral é tudo aquilo que está de acordo com as leis de Deus. Então, a isso nós chamamos também o bem. O bem é qualquer manifestação que está dentro da filosofia do amor preconizado por Jesus Cristo, o representante máximo do pensamento teista entre nós. E ele que tem uma opinião diversa, falou-me, o senhor não acha que isto é para reduzir do número e que, em verdade, o bem é o resultado do prazer que cada um experimenta. Sem desejar discutir, porque é uma questão muito delicada e muito pessoal, respondi-lhe que também há essa forma de considerar-se o bem. Mas ele não é ético porque desgasta. Ele não é o bem porque proporciona de sabor fornece angústia e incompletude. Aquilo que está de bem com as leis divinas, que é o bem, proporcionam sempre alegria, saúde, desejo de progredir, realizações de obras que beneficiem a humanidade e a luta gigantesca entre o ego e o self. nessa ponte em que o ego viaja na direção do self e apaga-se a benefício da totalidade. Então, ele disse que todos nós temos uma maneira de encarar a própria moral. O princípio ético não é uma linha máxima que divide bons e maus. É uma sugestão através da qual nós encontraremos aquilo que nos proporciona bem-estar porque está dentro dos códigos de respeito ao outro, de dar ao outro o direito de ser feliz. E então surgimos e passamos à entrevista que lhe interessava. Estamos vivendo um momento em que o conceito ético perdeu muito o seu valor. Começa-se a vivenciar uma experiência que eu pessoalmente chamaria anárquica. Aquela na qual cada qual faz o que ele apraz aquilo que lhe convém, aquilo que lhe proporciona maior soma de bem-estar. A ideia pode ser muito interessante, mas não esqueçamos que o excesso de liberdade em um indivíduo transforma-se nele mesmo em libertinagem, falta de freios, falta de controle e, acima de tudo, um abuso de direitos a que ele não tem oportunidade de beneficiar-se. No entanto, o conceito ético de dedicar-se sempre aquilo que produz bons. É a árvore boa que nos dá frutos sazonados e a árvore que nos oferece os frutos amargos. Nós temos o direito de eleger uma ou outra como sendo um recurso de alimentação ou de complementação alimentar, mas tudo indica que o indivíduo que desfruta de parâmetros de normalidade na mente e ele me perguntou e o que é que é normal? Eu lhe respondi é tudo aquilo que está dentro de uma linha de equilíbrio, de equilíbrio mental, equilíbrio moral, equilíbrio fisiológico e equilíbrio social. Então, nós chamaríamos a êxito tradicional como uma pessoa portadora de normalidade. As suas oscilações negativas chamaríamos uma anomalia e as suas atividades positivas chamaríamos uma manifestação de paranormalidade, o excesso de valores íntimos que ele traduz por meio das ações. Allan Kardec foi muito sábio porque, desde os primórdios, essa chamada luta entre o bem e o mal vem conduzindo o pensamento da humanidade. Durante um período ético e bom era seguir determinada doutrina religiosa na Idade Média, por exemplo, e todo aquele que não a seguia dentro dos limites humanos colocados pelos seus pastores era considerado herége. O Ocidente, através da separação de ciência e religião no século 17, conseguiu demonstrar que isso é um atraso de comportamento ético, é um atraso do desenvolvimento sócio-emocional. No entanto, surgiram outras doutrinas e hoje nós temos entre os nossos irmãos muçulmanos aquele princípio ético de obedecer até a morte e pior, de matar de maneira cruel pela forma de decepar de a cabeça com euforia e entusiasmo os que por uma ou outra razão descrepam do impositivo religioso. Nesse fanatismo mórbido, nesse desvio de comportamento da vida que impõe respeito, como dizia muito bem Albert Einstein e mais tarde repetido por Albert Schweitzer, Life é o mais importante fenômeno que existe o reverence for life respeito pela vida é a palavra ética do homem que foi viver na África para ser útil a 14 tribos que vivem na barbárie que eram vítimas da mosca tsetse e que produziam a doença do sono mas ao lado da tuberculose da ranceníase e de outras enfermidades topicais que ele desconhecia na sua terra natal no enclave entre a França e a Alemanha então nós estamos voltando ao estado pré-cultural o estado de barbárie em que o discernimento é primário o discernimento é sobretudo do ego-prazer mas este ego-prazer não tem limites então a cultura estabeleceu direitos e deveres a revolução de 89 na França por 792 estabeleceu os direitos do homem os direitos da mulher e recentemente os códigos honoríficos da humanidade em leis estabeleceu também o código do feto o código da criança recém-nascida do futuro cidadão que está em germe isto é princípio ético moral não nos cabe seja qual for o nosso comportamento filosófico a nossa crença de natureza religiosa ou não crença alterar esse comportamento através do direito que nos permitimos de a nós próprios desfrutarmos de tudo essa globalização é nada mais nada menos do que uma aberração do desejo insaciável de ser mais feliz do que todo mundo quando a felicidade se pode obter com muito pouco com sorriso gentil com a palavra amiga com a recompensa da ternura com o carinho de um filho com o devotamento de um pai de uma mãe de um amigo com a natureza e festa olhar o campo salpicado de tonalidades mil das flores que brotam e que cantam suavemente uma sinfonia de perfume nas pétalas delicadas então a questão do bem e do mal é muito importante neste momento qual é o bem qual é o mal olhemos na internet uma notícia legítima e uma fake news os danos que a fake news causam os benefícios que aquela nota verídica produz os benefícios produzidos pela primeira naturalmente sobrepõem-se à mentira ao terrorismo ocasionado por uma notícia falsa então nós temos necessidade neste baratro em que todos estamos vivendo de confusões de opiniões atormentadas de pessoas com graves problemas de comportamento voltarem-se umas contra as outras não é possível que seja um direito do indivíduo esmagado de mais fracos porque ele é prepotente porque ele é dominador desrespeitar aqueles que ainda se encontram nas palhas úmidas da miséria somente porque sua voz não tem um destaque na comunidade então isso não pode ser um direito de diminuir as possibilidades daquele que não sonha porque os seus são pesadelos daí o bem sempre há de prevalecer descendo do nosso pedestal de ilusão de vacuidade de presunção intelectual que pode desaparecer com um pequeno coágulo em nosso cérebro com qualquer uma emoção um pouco exagerada ou qualquer uma outra coisa um alfinete infectado que nós tenhamos dele uma picada podemos fazer todo um desarranjo dos 300 bilhões de células e essa presunção da inteligência que se põe como superior dos outros governar-se não é capaz de a si mesma a criatura entender-se então estamos vivendo dias muito difíceis não é necessário dizê-lo vemos as pessoas em depressão esta distonia emocional que já vinha consumindo da sociedade de consumo vemos os ansiosos aqueles que estão com os nervos estassalhados porque se encontram retidos num cárcere mas num cárcere sem grades que é o próprio lar por imposições às vezes de governos arbitrários ou de leis que foram falsificadas para interesses de natureza nem sempre dignas para poder beneficiar determinados dos grupos destes daquela natureza é nesse sentido que avulsa a grandeza de Jesus Cristo e dos seus conceitos morais eu não venho para vencer no mundo isto é esmagar os outros ter uma posição relevante dispor de um patrimônio socioeconômico muito grande de ter pessoas como meus escravos poder dominar consciências tudo isto é patológico mas sim de compartilhar de conviver de servir de contribuir e de tornar ditosos aqueles que por enquanto fossilam na amargura os seus conceitos que ele os viveu descer a miséria humana para tornar a dignidade o que mereceu do povo da sua época a censura pertinaz das almas doentias mas ele está sempre com gente de má vida ora bem o medicamento não é para os sadios a alegria não é para os jubilosos então ele estava com aqueles que tinham necessidade do elixir de longa vida da esperança é tão fascinante lhe dizer a mulher é surpreendida em adultério surpreendida em adultério porque o seu marido também era adultério o que não justifica mas era compaixão nascida na compreensão tu agora sabes que cometeste um erro um desrespeito ao teu marido embora ele não mereça o teu carinho a ti tu deves o respeito a ti mesma isto é fascinante nós temos a dimensão da maturidade de conhecernos a nós próprios as nossas vantagens aos nossos limites a nossa grandeza e a nossa miserabilidade mas não nos determos nem na glória das aparências nem também no ocaso das nossas deficiências auxiliarmos a crescer eu estou enganado reabilito-me e a partir de agora eu me torno elemento útil à sociedade eu passo a contribuir em favor de mim no outro e isto é a verdadeira fraternidade é o amor ao próximo então se diz que o amor neste momento deve ser aquele que nasce nos arcanos da libido sexual mas isto não é amor isto é o impulso de natureza biológica que se torna emocional e de efeitos intelecto-morais então o indivíduo que se encontra em um corpo acostumado ao vício que se permite exorbitar das suas próprias energias comer não usar dos elementos de higiene ele não tem esse direito no momento de cultura porque nós já ultrapassamos e sabemos dos males que esta conduta nos proporciona temos regras as regras do bom viver as regras do bom continuar as regras de uma vida grata e enriquecedora eu me recordo de uma velha parábola indiana em que o jovem sonhador desejava penetrar no mundo da transcendência mental ele desejava mergulhar no abismo do si mesmo e foi visitar um grande sábio era um sábio que vivia recolhido na montanha e o jovem chegou-se e diante daquele homem que conseguia as viagens astrais que havia preenchido a sua vida de riqueza transcendental perguntou de mestre eu desejo que me ajudes a encontrar o céu dentro de mim a encontrar a beleza a harmonia a grandeza da vida gostaria que me desses aulas e o sábio disse por favor busca-me um pouco de água ali no pote o jovem foi correndo para servir ao mestre deu-lhe água ele sorveu um pouco devolveu o restante e disse você poderia varrer-me aqui a sala porque faz algum tempo que eu não tenho cuidado dessa higiene e o jovem de imediato pegou de uma vassoura e procurou varrer sem levantar muita poeira e poderia tirar o pó dos móveis oh sim e passou toda a tarde e a noite pedindo ao jovem coisas no dia seguinte o jovem estava um pouco cansado não era um jovem trabalhador era mais ansioso gostava mais de pensar nos problemas dos outros do que nas suas autorrealizações e ele continuou pedindo coisas e por fim o jovem disse-lhe numa pergunta mas senhor quando é que vai ensinar-me a penetrar nos arcanos do universo como indagou o velho o sábio eu já estou te ensinando desde que tu chegaste a entrar em ti mesmo a descobrir que o sucesso da vida é a ação mas a ação que nobilita a ação que amadurece a ação que proporciona o indivíduo a recompensa da paz então nós vivemos um momento em que não nos parece possível a recompensa da paz como diria uma velha postura cada um por si e outros nem dizem deus por nós todos é cada um por si como se nos bastássemos a nós próprios animais gregários necessitamos de calor do outro animais que pensamos o pensamento tem utilidade não pode ficar estanque no cérebro cuja conjunção neuronal nos vai elevar a contemplação do universo e a penetração das micropartículas na condição de manifestações de vida então a nossa inteligência leva-nos não ao caos que se pretende estabelecer na terra o infanticídio através do aborto delitoso logo depois a agressão da vida infantil a pedofilia como indivíduo adulto pode sentir libido por uma criança de meses como ele pode atrever-se covardemente achar que está certo violar uma organização material que ainda não se completou e desgraçada ao ser na primeira na segunda na terceira infância quando os adultos muitas vezes inconsequentes vamos à justiça procurar retirar altas somas de outros levianos porque dizemos que fomos violentados e nos podemos permitir a audácia de estabelecer uma lei para violentar-se a infância indefensa que ficará destruída biologicamente psicologicamente por toda uma existência então esse caos não tem uma ordem que justifique a desagregação dos conceitos como no caos do universo nesse caos universal há uma ordem uma ordem interna uma ordem externa a gravidade a eletricidade a força quântica máxima a força quântica mínima numa lição de que nós necessitamos de leis para a ordem e acrescentando Albert Einstein o amor como a quinta força do universo na carta que ele eu estou trabalhando há uma música dentro de mim e eu lhe perguntei mais e se você fosse uma pessoa independente que não necessitasse de trabalhar eu trabalharia por impositivo da razão de viver eu não posso conceber que a vida seja uma paralisia e eu então olhei para aquela mulher modesta na tradição social funcionária de uma família gentil cantando eu disse você fica alegre quando as pessoas se deliciam com os acepipes que você faz ela disse tio não é vaidade é alegria de saber que o que eu faço é bom e ajuda as pessoas eu olhei para ela e disse você se importa que eu lhe dei um abraço tio agora com a pandemia eu digo demos de cotovelas vale da mesma forma ela veio rindo e me beijou a cabeça então eu me senti quase humilhado porque esta mulher rica de valores que eu ainda não tenho olhava para mim com um carinho filial ela pode ser minha neta e me beijou a cabeça eternamente e me disse o senhor gosta de empadas eu disse muito minha filha e um dia hei de comer aquelas que você está preparando para a família então o sentido da vida é este amor as mínimas coisas gostaria de deixar neste breve encontro uma fábula que eu li na infância no livro de leitura que se chamava nosso livro o velho rei estava na varanda contemplando a natureza e o seu filhinho de oito anos brincava no aquário ali ao lado o rei tinha do seu lado esquerdo sobre a mesa a relação das pessoas que deveriam ser enforcadas ele iria somente colocar uma cruz e de repente olhando o filho o sonho da sua vida a criança veio correndo com algo na mão papai papai salveia aí o rei olhou era uma mosca imunda estava afogando-se e ele meteu as mãos pequeninas e retirou da água e disse salveia papai deixou a água escorrer entre os dedos a mosca sacudiu as asas e voou o rei sentiu um pouco de náusea e disse meu filho mas é uma mosca é uma mosca papai mas ia morrer papai eu ouvi dizer que há homens que matam outros homens e nem sabem por que recebem listas de papel e colocam uma cruz para designar que aquele indivíduo deve morrer a cruz que a humanidade matou Jesus e o autor que era anônimo disse a partir daquele dia o velho rei nunca mais assinou na sua lista dos que deveriam morrer colocando uma cruz no condenado a alma do amor a moral a ética é tudo aquilo conforme as leis de Deus cara amiga meu gentil amigo tudo quanto fizer pergunte pergunte seria isso que está na lei de Deus e não preocupe com religião com filosofia tenha a sua filosofia de vida de prosperidade mas se quiser mais busque Deus e tenha a filosofia da vida eterna vamos fazer nossa pausa e a a e a a